Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos fora do nosso estúdio, lá na Comunhão Espírita de Brasília, porque trouxemos um convidado especial, o doutor Vicente Pessoa, que é médico infectologista e presidente da Associação Médico Espírita de Goiás. Tudo bem, doutor Vicente? Como está? Bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês para trazermos essas reflexões sobre o Espiritismo e as infecções. Exatamente, Thelma Alves também conosco, fazia tempo que a gente não recebia a presença da Thelma no nosso estúdio. E nós vamos falar então sobre as infecções na perspectiva espírita. E o movimento médico espírita, doutor Vicente, vem trabalhando as doenças e o ser humano de uma forma integral, abrangendo também o aspecto espiritual. Então, nesse caso das infecções, além do paradigma materialista da ciência clássica, que leva em conta o agente infeccioso, as condições do ambiente e a pessoa que é infectada, no caso dessa perspectiva espírita, a gente leva em conta também um paradigma diferente, que é o espiritual. O que vem a ser essa visão? É muito interessante essa sua pergunta, esse seu comentário, porque é muito comum que no meio médico nós consideremos apenas o paradigma material mesmo. Até eu, que sou de família espírita, eu costumo dizer que quando eu adentrei na residência médica, em infectologia especificamente, já médico formado, mas fazendo a residência, eu também trilhei um caminho mais materialista por alguns anos, sobre a influência dos amigos e do meio em que nós vivíamos, né? Porque nós encontramos uma explicação muito lógica para os processos infecciosos dentro da ciência. Então, a questão é muito simples do ponto de vista materialista, né? Eu aspiro, através das vias respiratórias, um micro-organismo, seja ele um vírus ou uma bactéria, ou ele penetra no meu corpo por uma ruptura da pele, de alguma outra forma, e se eu tiver anticorpos contra aquele micro-organismo, assume-se que eu não vou adoecer. E caso eu não tenha os anticorpos, assume-se que eu vá adoecer. Então, é muito simples assim, do ponto de vista materialista. Entretanto, a doutrina espírita, e especialmente as obras de André Luiz e as obras do benfeitor Emmanuel, trazem informações complementares que acabam por ultrapassar essa ideia, trazer novas ideias que fazem com que nós realmente passemos a reconsiderar essa ideia simplista, reducionista das infecções. Então, sob essa ótica espírita, nós acreditamos que existem dois fatores que influenciam além das condições orgânicas, da presença de anticorpos no nosso sangue. Uma delas é a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento, que é capaz de criar condições favoráveis à invasão de micro-organismos ou condições capazes de dificultar a invasão de micro-organismos através do próprio pensamento. E esse pensamento pode influenciar as nossas células e as nossas defesas também de várias maneiras. Existe a maneira hormonal mesmo, que o pensamento alegre, o pensamento otimista, a prática do bem, faz com que nós descarreguemos na corrente sanguínea vários hormônios, várias substâncias químicas que estimulam as defesas. Ao contrário, os pensamentos de mágoa, de raiva, de orgulho, de inveja, de ressentimento, fazem com que essa enxurrada hormonal seja de outra origem, lentificando as nossas defesas, prejudicando as nossas defesas. E existe também a ideia do pensamento viajando pela própria rede perispiritual, atuando diretamente nas células. Então, o pensamento tem esse poder de estimular ou não o nosso sistema imunológico. Nós podemos aprofundar sobre isso nas próximas perguntas, nos próximos comentários, trazendo as informações de André Luiz sobre como isso funciona. Mas a ciência também caminha para essa mesma conclusão. E a outra forma que transcende o paradigma materialista, o paradigma reducionista, é o que o Espiritismo traz em relação à justiça divina, em relação à reencarnação e à justiça divina. Porque todos nós trazemos conosco um currículo espiritual. E se nós vivemos aqui nesse plano, nesse planeta de provas e expiações, nós assumimos que o nosso currículo não é lá grandes coisas, não é mesmo? E, portanto, todos nós temos um currículo cheio de erros, cheio de equívocos no passado, muitos deles intencionais e outros até despretensiosos. Mas, de qualquer forma, nós assumimos a responsabilidade por esses erros. Perdão. E esses erros acabam por gerar, como André Luiz vai nos ensinar, e nós podemos aprofundar também sobre esses aspectos, em zonas favoráveis à penetração de micro-organismos. zonas em que o nosso perispírito acaba por ter alguma solução de continuidade com o nosso corpo físico. Solução de continuidade significa ruptura, rachaduras, onde a ligadura não é mais coesa, não é mais intimamente feita, como Allan Kardec nos ensina, molécula a molécula. Então, acaba ficando algumas zonas de solução de continuidade, onde o pensamento, segundo André Luiz, vai circular em circuito fechado, o pensamento do erro, a mágoa, a lembrança equivocada, favorecendo as zonas de eclosão e zonas de invasão. Então, a Associação Médico-Espírita do Brasil e as suas subdivisões no país todo, acabam por tentar estudar, entender e aprofundar nesses aspectos de como a mente, o pensamento, pode influenciar na gênese das diversas doenças, mas também trazendo com isso o peso da lei de causa e efeito que o Espiritismo nos ensina através da justiça divina. Eu queria perguntar, doutor Vicente, a respeito de fazer suas colocações, então quer dizer que a conduta da pessoa, como nesse processo reencarnatório, vai levar com que ela esteja suscetível a mais infecções, a adoecimento, então, assim, esse processo vai de cada um. Sim, Thelma, na verdade, a nossa conduta, ela pode ser um fator determinante no nosso adoecer e, inclusive, na invasão de micro-organismos. Pode parecer estranho, voltando àquela ideia inicial que eu trouxe, eu posso pensar assim, bom, vamos pegar o vírus influenza, que é a gripe. Se eu passar perto de alguém que está gripado, o sino espirrando, e eu aspirar aquele ar que a pessoa está ali, o vírus vai entrar pela minha narina, vai atingir o meu pulmão, o meu sistema circulatório e vai causar doença e ponto final, não é isso? Se eu não tiver os anticorpos prontos para combater, se eu não tiver vacinado, por exemplo. Então, sob a ótica materialista, é assim que funciona. Entretanto, André Luiz traz informações sólidas de que o meu comportamento, ele pode favorecer o meu sistema imunológico. Como? Em várias obras de André Luiz, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Bênia de Unidade, Missionários da Luz, ele traz informações de que o nosso pensamento e a nossa boa conduta, a nossa boa conduta respaldada pela oração contínua, pela leitura de boas obras, fazendo com que o nosso pensamento fique focado em coisas úteis e construtivas, a prática do bem, que dá aquela sensação de bem-estar, igual quando a gente faz exercício, quando a gente chega de uma atividade caritativa, a gente chega com aquela sensação de dever cumprido, de leveza, aquilo tudo faz com que as nossas células imunológicas, através da liberação de determinados hormônios, sejam mais rápidas, mais ágeis, se desloquem de maneira mais efetiva, consigam atingir zonas do nosso corpo antes inacessíveis a elas próprias, intensifiquem a produção de anticorpos e isso faz com que nós acabemos por ter uma resposta imunológica diferente da pessoa que não tem esse comportamento. É claro que também não é uma coisa tão simplista assim. Por quê? Porque nós oscilamos muito. Nem todos nós conseguimos ser igual a Jesus o tempo todo. Aliás, nenhum de nós. Mas nem todos nós... Exatamente. Mas nenhum de nós conseguimos ser sequer igual a Chico Xavier, por exemplo, que tinha um pensamento equilibrado de maneira mais contínua. Então, ora nós estamos muito mais próximos da espiritualidade e ora nós estamos mais materializados, sofrendo mais a influência das dificuldades do dia a dia, não sabendo lidar com elas. Caso nós tivéssemos uma constância maior com o pensamento equilibrado, o nosso sistema imunológico realmente funcionaria melhor. Se nós mantivéssemos um otimismo, a alegria, a esperança, o contigo da oração, ele teria um funcionamento melhor de maneira contínua. Infelizmente, nós ainda não temos essa capacidade, então também o funcionamento do sistema imunológico oscila bastante. Então, sem dúvida nenhuma que o comportamento pode influenciar essa resposta. E nós temos várias frases de André Luiz, muito clássicas sobre essas. se você me permitir, eu gostaria de ler uma aqui agora, que eu gosto muito, que está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, lá na parte 2. Olha como André Luiz, ele é preciso e claro e direto nessa afirmativa. Ele diz assim, olha, Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus desterrando de nós toda a animalidade, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a cobiça, toda a crueldade e toda a avareza, quer dizer, o Evangelho de Jesus retirando de nós tudo isso, através da reforma íntima, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem dentro de nós, olha a expressão que ele usa, a imunologia perfeita em nossa vida interior. Então André Luiz está falando que a prática e a vivência do Evangelho de Jesus estabelece em nós um sistema imunológico perfeito, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então é uma frase muito clara e muito direta de André Luiz referindo que a prática evangélica correta, segura, ela estimula o sistema imunológico fortalecendo de maneira contínua. Então, para nós, espíritas, é uma afirmação muito forte e que nos estimula a seguir cada vez mais o Evangelho de Jesus. É um roteiro de saúde, né? Agora, muita gente pode estar aqui se perguntando, né? Nossa, tanta gente boa morreu de Covid. e a pessoa estava até bem, a pessoa nem tinha uma comorbidade, a pessoa estava lá praticando bem, era uma pessoa tranquila, no entanto, foi embora por Covid e de forma inesperada. A gente sabe, né? Pela sua própria fala, não é apenas, nós não estamos lidando aqui nesse momento apenas com esse nosso pensamento e esse nosso roteiro nessa vida. a gente tem um passado espiritual que está gravado também no nosso perispírito, como você mesmo comentou ali no início. Então, explica mais ou menos para essas pessoas como é que a gente pode observar pessoas que às vezes são muito positivas e, no entanto, enfrentam grandes dificuldades com infecções, no caso que é o nosso tema. É uma ótima pergunta também, né? E há uma explicação muito lógica também dentro do espiritismo. Baseado nessa minha primeira fala, nesse primeiro momento, nós suporimos que essas pessoas não desencarnariam vítima de Covid, uma vez que são otimistas, alegres, praticavam bem, estavam em contínuo contato com a espiritualidade através da prece, mas, ainda assim, foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 e acabaram desencarnando. Então, o que explica isso? O que explica isso, naturalmente, é o nosso currículum, o nosso currículum pretérito. A esse otimismo, a essa vida correta, contrapõe-se a justiça divina e a lei de causa e efeito. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com essas pessoas no passado, nós não sabemos quem elas foram, o que elas fizeram, e etc. O fato é que o próprio André Luiz, em um livro que é muito propício à nossa discussão e à explicação da pergunta, que é o livro Ação e Reação, ele traz um comentário muito interessante sobre isso também, que vem ao encontro da explicação para esse dilema. Ele dirá, assim, lá em Ação e Reação, no capítulo 19, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Então, André Luiz está dizendo que esse nosso currículo, cheio de erros e equívocos, geram essas zonas favoráveis à invasão de bactérias e vírus. Por isso que é muito curioso quando nós pegamos duas pessoas que têm o mesmo comportamento, as mesmas comorbidades, o mesmo status vacinal, e essas pessoas evoluem de maneira tão distinta. Se fosse a diferença só do pensamento, a gente conseguiria explicar como um pensamento positivo e um pensamento negativo, mágoa e perdão, etc. Mas como as duas são iguais, o comportamento é igual, a explicação mais lógica para isso é que existe algum motivo relacionado à justiça divina para aquilo. Nós não sabemos, não julgamos, cada caso é um caso, não quer dizer que aquela pessoa foi uma pessoa muito maléfica no passado, talvez a prova seja até para a própria família, porque o Espiritismo também nos permite explicar isso, aquela pessoa veio como missão, simplesmente para despertar determinadas emoções e sentimentos nos familiares, enfim, a explicação ela se acolhe e encontra conforto na lei de causa e efeito e na justiça divina. É uma... Eu achei interessante e porque vai buscando também essa convivência que nós temos em relação à biodiversidade, em relação às infecções, esses problemas de saúde, e a gente vê que cada pessoa tem a sua micro dinâmica, não é, doutor? A sua micro sistema, então vai de acordo com esse contexto e esse processo individual que cada um vai vencendo a sua etapa vai bem trabalhar nessa questão do autoconhecimento, porque quando nós adoecemos, a gente tem que ir atrás da causa, para que eu estou passando por isso? Porque isso está me atingindo neste momento, então, assim, e vai facilitar em relação ao médico e ao próprio paciente, né, doutor? O que o senhor pode abordar? Eu acho que a nossa postura diante da doença, ela deve ser uma postura espírita, uma postura daquelas pessoas que realmente acreditam na imortalidade da alma, porque todos nós acreditamos, nós dizemos que acreditamos, mas quando a doença nos visita, nós descambamos para o desespero e parece que nós não acreditamos que somos imortais. Allan Kardec descreve isso muito bem na Revista Espírita de 1862, quando ele recebe algumas cartas de alguns confrades espíritas que estão passando por uma epidemia indeterminada nas Ilhas Maurício, uma epidemia que, segundo nos parece, ao ler as cartas de Allan Kardec que Allan Kardec recebe, parece ser uma epidemia de malária que está dizimando muitas pessoas ali. E aí as pessoas estão dizendo ali para Allan Kardec que elas estão tranquilas porque elas são espíritas e, portanto, elas estariam protegidas. Ao que Allan Kardec reage com energia dizendo que os espíritas não são privilegiados, que o fato de ser espírita não quer dizer que você será protegido ou abençoado de alguma forma. O que importa, na verdade, é o seu comportamento e a sua postura. E depois desse texto, vem a mensagem psicografada de um médico chamado Dr. Demer. Dr. Demer era um médico que foi muito bondoso em vida e não conheceu Allan Kardec pessoalmente, mas correspondeu-se com ele. E ele atendia mais os pobres porque ele dizia que os ricos tinham condição de pagar médicos. Então, como os pobres não tinham, ele se voluntariava para atender os pobres. E quando ele desencarna, nós vamos ter essa revelação na revista espírita, ele assume a coordenação da saúde de Allan Kardec para que ele preservasse, preservasse-se vivo e encarnado para terminar a sua obra sob pedido do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade fala, Demer, você vai cuidar de Allan Kardec, da sua saúde para que ele possa completar a sua missão. E aí o Dr. Demer traz essa mensagem sobre o comportamento dos espíritas na pandemia. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês são ou não são espíritas? Vocês acreditam ou não na imortalidade da alma? Se sim, por que vocês estão com tanto medo? Porque o medo, ele desestabiliza as nossas forças psíquicas, as nossas forças orgânicas e permite a invasão de micro-organismos mais facilmente. Então o espírito diante dessas situações de doença, de pandemia, ele deve ser resiliente, ele deve ser paciente, ele deve ser equilibrado, ele deve ser a voz que pega o telefone e liga para o parente que está em desespero e o acalma e o orienta e o conduz de maneira otimista, de maneira corajosa. Essa deve ser a postura do espírito. É claro que a pessoa tem o direito de sentir o medo íntimo, mas ela reforça-se na prece, reforça-se na oração, reforça-se nas boas leituras e etc. E na doença, nós não devemos também nos entregarmos, também não é porque nós estamos doentes que nós devemos aceitar que isso é uma determinação divina, que é alguma punição por causa da rede de causa e efeito. Não, nós temos o dever de preservar o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. Então, nós temos que lutar com todas as forças que nós temos, com a nossa resiliência, com a nossa paciência, naquilo que nós chamamos de combate ativo. É aceitação ativa. Eu aceito que eu tenha doença sem revolta, mas eu vou lutar contra ela. Eu vou usar todos os recursos que a ciência do mundo tem para preservar a minha integridade física. Caso eu não faça isso, é uma espécie de suicídio indireto, inconsciente. Eu estou largando de mão, eu estou entregando os pontos. E a gente não deve entregar os pontos. Então, ao mesmo tempo que nós devemos ter esse bom combate, essa resiliência ativa, nós também temos que ser resignados e termos paciência e acreditarmos que realmente somos imortais. Que se algo de, entre aspas, pior acontecer, vai acontecer apenas para o corpo físico e não para nós, espíritos, que sobreviveremos a isso. E, além, vou além, se tivermos vivenciado de maneira correta aquela experiência dolorosa, teremos superado grande prova e conquistado grande mérito, grande progresso espiritual. Então, é nosso dever, né? Essa resiliência ativa e essa luta contra as doenças de maneira otimista. doutor Vicente, a gente tem o caso do Eurípides Barçanufo, né? Que também desencarnou na gripe espanhola e ele trabalhou ativamente, era uma pessoa com uma mediunidade muito grande, né? E trabalhou a sua vida, a sua curta vida em prol dos menos favorecidos, quer dizer, foi impecável, né? Em termos de conduta espiritual, mas mesmo assim ele morreu atendendo pessoas na gripe espanhola e foi infectado, né? Pelo vírus, quer dizer, não quer dizer que a pessoa está imune, porém a forma, Tem todo um contexto aí que conta, né? No nosso currículo espiritual que pode significar que nós estamos avançando ou não, né? Por isso que a gente tem que ter conhecimento de todas essas leis para que a gente na questão da doença, né? Na nossa vida nós vamos ser acometidos e somos, infecções são coisas que vem desde quando a gente é criança e tem gente que convive com elas muito a miúde, né? E como lidar com isso? Eu queria trazer uma obra que é do Manuel Filomeno de Miranda, O Painéis da Obsessão, ele conta um caso de tuberculose que é causada pela bactéria Bacillus de Koch e ele fala nesse capítulo sobre essa visão espírita da infecção por essa bactéria, né? Como é que é o nosso entendimento a respeito desse caso? Esse caso ele é muito interessante e antes de eu comentá-lo eu gostaria só de dizer que esse seu exemplo do Eurípides foi muito bem colocado, né? É um homem completamente conectado com as leis de Deus, com a bondade e acabou desencarnando vítima de uma infecção. Assim como Chico Xavier também era um homem completamente conectado com as leis de Deus, um exemplo e também padeceu diversas doenças durante a sua vida, né? Sofria de glaucoma, angina, péctoris, né? Várias dificuldades físicas que na verdade funcionavam pra ele como lembretes de que ele deveria seguir trabalhando, né? Ele considerava aquelas dificuldades amigas, né? Lembretes de que ele não era melhor que ninguém e tinha que manter a sua própria humildade segundo palavras dele mesmo, né? Então, muito interessantes esses exemplos. Em relação a essa questão da obra de Manuel Filomeno de Miranda, esse caso de tuberculose pulmonar, a tuberculose pulmonar, o mecanismo que ela nos adoece, que ela nos faz adoecer, e o próprio livro vai explicar isso também, ele vai muito ao encontro dessa questão da lei de causa e efeito, né? Porque no livro, esse paciente, essa personagem de Manuel Filomeno de Miranda, ele acaba por ser internado, né? Em um asilo para tuberculose que existia no passado, né? Supostamente, acreditava-se que os ambientes mais frios, de grandes altitudes, né? Campos do Jordão, Petrópolis, né? Eram melhores para tuberculose, né? Então, ele é internado em um desses hospitais e ele acaba tendo que fazer algo que a gente dificilmente faz hoje, que é retirar o pulmão inteiro por causa da tuberculose, né? Um estado avançado de doença, hoje a gente quase não faz isso, aliás, a gente não faz isso, né? E aí o livro vai explicar, né? Quando a gente pega a tuberculose, eu vou só entrar um pouquinho na parte técnica para a gente entender um pouco a parte espiritual da questão. todos nós, provavelmente vocês duas e eu, eu certeza, porque eu já fiz o teste, né? Nós já temos a bactéria da tuberculose dentro de nós, né? É porque nós somos brasileiros, né? O maior fator de risco para a tuberculose é ser brasileiro. A doença no Brasil, ela é descontrolada. Se você fosse norueguês, dinamarquês, dificilmente você carregaria essa bactéria no seu pulmão. Mas nós, brasileiros, carregamos ela, o nosso pulmão, com frequência. Eu já fiz o testezinho, é um teste que faz na pele, né? E o meu foi fortíssimo reator. É claro, eu sou infectologista, eu trato pacientes com tuberculose, então, obviamente, que eu já aspirei essa bactéria em algum momento, né? Então, ela está lá no meu pulmão, dormindo. Só que eu não estou doente. A gente chama isso de infecção latente. Infecção adormecida. Ela está lá no meu pulmão, vigiada pelo meu sistema imunológico. Existe, é como se ela fosse um prisioneiro, estivesse na prisão, e existissem vários carcereiros ali impedindo que ela fugisse daquela célula, que ela se reproduzisse, né? Então, nós infectamos muito cedo no Brasil, muito jovens, com essa bactéria. Mas poucos de nós adoecem nesse primeiro momento. E aí, depois, passam-se os anos, né? Por algum motivo, esses carcereiros, que são as nossas células imunológicas, que estão ali bloqueando o bacilo de cópia, eles acabam relaxando na vigília, né? Eles saem, vão passear, e a bactéria consegue se reproduzir, causar doença. Então, esse caso do livro, ele aconteceu justamente isso. Por algum motivo, a bactéria fugiu ao escape desses vigilantes, e começou a causar doença de maneira agressiva nessa personagem do livro. E por que que isso aconteceu? No livro, o próprio Manuel Filamento de Miranda explica que essa personagem, no passado, ela foi um fazendeiro que era senhor de escravos. E ele costumava torturar os escravos e afogá-los em um rio, matando-os sem ar, sem condições de respirar. Além disso, ele também participou de um duelo no qual ele transfixou o pulmão do seu adversário com um sabre, com uma faca muito comprida, né? E causou lesões graves no pulmão dessa pessoa. Essa pessoa teve sangramentos pela boca, teve dificuldades para respirar, etc. Então, quando essa pessoa desencarna, a sua própria consciência, diante das verdades universais, vendo e reconhecendo os equívocos que cometeu, a sua própria consciência chama de revolta as noções do que é culpa e do que a reparação. E ela, então, reencarna com aquilo que André Luiz vai dizer, que são essas soluções de continuidade, essas rachaduras na ligação do perispírito com o espírito, em determinadas partes do corpo mais propícias ao seu reajustamento. No caso dele, como ele matou as pessoas sem ar e asfixiadas, e também transfixou o pulmão de um outro homem com um sabre, essa zona era o pulmão. E aí, onde há essa região de desarticulação do perispírito com o corpo, André Luiz nos traz uma revelação extraordinária. Ele vai dizer que as células de defesa orgânicas, elas perdem a capacidade de se comunicar muito bem uma com a outra. e o funcionamento do nosso sistema imunológico, ele depende inteiramente da boa comunicação entre as peças. É igual um jogo de futebol americano, por exemplo. Cada um tem que exercer o seu papel para que a jogada aconteça, um jogo de futebol, um jogo de basquete. Se um deles falha, a jogada não acontece. Então, é preciso que essa coesão entre as células de defesa esteja regulada de maneira precisa. em sintonia. Mas essa ruptura não permite isso. As células ficam ali ao redor daquele ponto, perdidas e sem saber como agir. André Luiz nos escreve exatamente assim, com palavras exatamente assim. E aí facilita o assalto microbiano, ele usa essa expressão. O assalto microbiano. Então, a personagem que já era portadora da bactéria, assim como eu sou e vários são, que não adoecem por estarem estáveis do ponto de vista imunológico, ou vai saber, vai saber que daqui uns anos eu vou adoecer. Ou não tem aquele órgão como um órgão de choque. Exatamente, não tem essa ruptura exatamente ali. Mas nesse caso veio já programado ali aquela ruptura. Então, a bactéria, o bacilo de cópia, invade ali e acaba causando aquela doença. Então, esse caso, ele é um retrato dessa condição de resgate mesmo, de reajuste com as leis divinas. É claro que, não sei se eu posso continuar comentando, nós estamos dentro do tempo, mas é claro que André Luiz, ele também nos apresenta, assim como Emmanuel, em toda a doutrina espírita, eles nos apresentam um Deus misericordioso, um Deus amoroso. isso não é de forma alguma uma punição, um castigo. Na verdade, nós interpretamos, nós espíritas interpretamos isso como um recurso pedagógico divino. Deus como professor. Ele nos diz assim, meu amigo, era para você ter trilhado essa estrada de luz reta, mas devido à sua rebeldia, você preferiu um caminho sinuoso. Então, agora, como você não tem condições de voltar para essa estrada reta sozinho, nós vamos te chamar aqui por esse lembrete, que é a dor, que é a doença. Mas você poderia voltar sozinho. Mas você é rebelde, então nós vamos te auxiliar, trazendo aqui você através da dor. E aí você vai reconhecer a necessidade de caminhar pelo caminho reto. E André Luiz nos vai nos dizer isso, dessa bondade divina. Ele vai dizer também no livro Ação e Reação, que eu já citei aqui no capítulo 19, que apesar de nós trazermos esses equívocos e essas zonas de ruptura no nosso perispírito, nós também carregamos conosco as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas, e aí vai o encontro da pergunta da Tânia, que nós podemos ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que nos afeiçoamos, pela resistência mental, a disciplina do pensamento reto, ou pelo serviço ao próximo com o qual nós atraímos preciosos recursos ao nosso favor. não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então veja, Deus nos puxa a orelha, mas ele coloca dentro de nós a própria capacidade de nós sairmos dessa situação sem que ele precisasse puxar a orelha. A misericórdia divina ela é desse tamanho, ela é grandiosa desse tanto, né? Ela nos permite essa escolha e nós vamos ampliar dentro de nós essa capacidade de defesa de acordo com aqueles critérios amparo ao próximo, resistência mental, oração, né? Que tão desprezada, né? Por todos nós, nós não costumamos orar ou oramos apenas nos momentos de desespero, né? Quantas pessoas não usam a prece como essa ferramenta maravilhosa? Humberto de Campos tem essa frase belíssima, né? Que ele fala dos livros e da oração, né? Depois da oração, o livro é a principal escada que une o céu à terra. Ou seja, o bom livro, né? É a principal escada que une o céu à terra. Ou seja, depois da oração. Quer dizer, a oração é mais importante ainda para unir o céu à terra e nós desprezamos esse recurso. Agora, Thelma, deixa eu só aproveitar aqui uma fala do doutor Vicente. a gente não pode esquecer dentro de tudo, todos os recursos espirituais, a medicina que tem avançado nesse caso das infecções tremendamente, né? E tem possibilitado que a humanidade cresça, se multiplique e tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, qual é o papel da medicina? Porque a gente precisa aqui deixar claro que não basta a gente ter só a conduta reta, a prece, todos esses recursos que a gente tem e não se valer da medicina quando a gente necessita, não é isso? Exatamente. Perfeito a sua colocação, né? Eu até cheguei a comentar isso brevemente, dizendo que nós temos que ter essa postura ativa e resiliente, usar de todos os recursos da ciência da terra para preservar a nossa saúde, porque os médicos, na verdade, eles são os maiores endividados. Médico é alguém que deve muito, provavelmente, e que vem para tentar usar esse conhecimento que a oportunidade reencarnatória lhe deu de conhecer a saúde do corpo para benefício dos outros. O médico, ele é um médico farmacêutico, psicólogo, o fisioterapeuta, eles são missionários que vêm para, provavelmente, melhorar o seu currículo espiritual muito prejudicado. E a medicina da terra, ela progrediu muito. Einstein tinha uma frase que vale muito para os dias atuais, que muitas pessoas criticam a ciência. Ele vai dizer o seguinte, a ciência, por mais falha que ela seja, ela é a melhor coisa que nós temos na face da terra. É a maior conquista da humanidade. Foi a ciência que permitiu que nós estivéssemos, inclusive, conversando aqui à distância agora. Sem a ciência, não teria essa tecnologia, não teriam satélites, GPS, trem de ferro, carro, celular, cozinhas automatizadas, alimentação melhorada, nada. Aparelho de ressonância, não teria nada disso. Então, a ciência, ela exprime o que de melhor o intelecto humano nesse planeta tem. Então, nós temos que usar ela. Nós temos que usá-la, né? E uma das grandes conquistas da humanidade, sem dúvida, foram as conquistas da saúde. Por exemplo, olha, tem três aspectos na medicina clássica que aumentaram muito o tempo de reencarnação nosso. são eles, os antibióticos. Antigamente, as pessoas morriam de infecção de garganta. Se uma infecção de garganta, morria. Não tinha antibiótico. As vacinas, veja, eu sou infectologista, eu tenho mais de 20 anos de infectologia. Eu nunca vi um caso de sarampo. Nunca vi. E deveria ver, porque os poucos que tem deveriam chegar até mim. Mas não chega por quê? Porque são raríssimos. Por quê? Por causa das vacinas. que são uma grande conquista da humanidade. E a anestesia, que permitiu que cirurgias fossem feitas sem dor, porque as pessoas morriam de choque álgico, de dor. Morriam de choque, porque não suportavam a dor. Então, esses três aspectos, que são hoje tão naturais e tão banalizados, que a gente nem lembra o quão importantes eles são, eles revolucionaram a ciência médica. Agora, qual o papel do terapeuta? O papel do terapeuta médico? O papel do terapeuta é apoiar e auxiliar o paciente na travessia desse rio chamado doença. Então, nós mostramos para o paciente a outra margem do rio. E eu sei qual é a parte do rio que é mais funda, que é mais rasa, que a correnteza é mais forte, que a correnteza é mais fraca. Eu sei a época do ano que as águas enchem ou não. E eu, então, oriento o paciente que para ele chegar na outra margem, ele precisa nadar nessa direção, percorrer esse caminho dessa forma e dessa forma. Agora, se ele vai fazer isso ou não, depende muito dele. Então, essa historinha simples, ela nos permite dizer que o médico, o paciente, a doença, eles têm uma relação de orientação, de apoio mútuo, de trabalho em conjunto, mas, no fundo, o trabalho profilático, a escolha do bem suceder, cabe à própria pessoa. Cabe à própria pessoa. Ela que vai decidir o comportamento dela, tanto no tratamento médico, se ela vai cumprir as determinações que a ciência indica, e também o comportamento dela em relação à conduta moral, para que ela evite novas doenças no futuro. e aí, no futuro, nós incluímos, inclusive, novas existências, porque nós somos espíritas, né? Nós não podemos expressar isso. Às vezes, nós somos muito imediatistas. Ah, eu estou sendo otimista, eu estou fazendo o bem e adoeci. Calma! Você tem séculos de erro. Você quer corrigir isso com 10 minutos de caridade? Calma! Você precisa de uma constância, você é um espírito imortal. A sua conduta, hoje, vai determinar o seu bem-estar daqui a três encarnações. quatro encarnações é um processo. A gente não pode ser imediatista assim. Tem uma frase também muito linda que eu gostaria de trazer para vocês, se vocês me permitissem, que é um aforismo da Idade Média, que traduz muito essa relação médico-paciente e o papel do médico no lidar com o paciente. Ela diz assim, quando o doente é mais forte que a doença, o médico não precisa fazer nada. O doente é mais forte que a doença, ele vai resolver sozinho. O médico não precisa fazer nada. Quando a doença é mais forte que o doente, não adianta o médico fazer nada. O paciente não vai resistir, porque a doença é mais forte que ele, ele não consegue lutar contra ela do ponto de vista psíquico. Quando as forças do doente e da doença se equivalem, aí sim, a atuação do médico é decisiva para pender a balança para o lado do doente ou para o lado da doença. Então, quando o médico intervém é nesse sentido para pender quando as forças são equilibradas. Eu acho esse aforismo muito bonito e ele retrata a ideia de que todos nós carregamos dentro de nós médicos de nós mesmos, que é a ideia que André Luiz e Emmanuel nos trazem nas suas obras. Thelma, mais alguma consideração que a gente está caminhando aqui para o final? Infelizmente, você fechou o microfone, Thelma. Não vai ser possível por causa do tempo agradecer a presença do doutor Vicente e espero que ele, nós tenhamos uma outra oportunidade de estar com ele aqui. Valeu muito. Porque é muita informação e de uma forma muito bem colocada. E eu quero deixar agora a sua palavra final, porque a gente costuma pedir uma mensagem, algum roteiro, o que seria mais importante para cada um de nós observarmos no caso do adoecimento e como a gente pode buscar saúde nessa nossa encarnação? Como mensagem final, então, como mensagem final, eu queria, primeiramente, agradecê-las por estarem aqui com vocês, da comunhão espírita, não é isso? Eu já estive aí pessoalmente, já fiz algumas palestras aí pessoalmente, tem alguns amigos aí dentro da comunhão, então, eu agradeço muito a oportunidade. Cada paciente leva o seu próprio médico dentro de si. Esse paciente às vezes nos procura sem saber essa verdade. E o melhor que nós fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso imprimindo nas pessoas através do nosso exemplo a nossa conduta, seguindo o evangelho de Jesus, que é o maior tratado de imunologia e de medicina que nós conhecemos. Muitas pessoas vulgarizam essa afirmação, acham que é uma filosofia barata, que é algo que nos é dito para nos convencer e nos manipular, mas como médico eu estou convencido de que a vida boa, a vida bem vivida, ela é o melhor tratado de saúde que nós podemos ter. não há dúvida sobre isso dentro do meio médico-espírita e também dentro da academia médica. Cada vez mais isso vai ganhando força e ganhando notoriedade dentro da academia científica mesmo. Que as boas emoções equilibradas de acordo com o evangelho de Jesus, que o perdão incondicional que a prática do bem desenvolvem essa nossa capacidade de sermos saudáveis do ponto de vista espiritual, que é o que importa de fato. é a saúde espiritual. A saúde orgânica é consequência da saúde espiritual. E para isso nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos trabalhar todos os dias esse médico que habita dentro de nós. Um passo de cada vez para que a gente possa coletar esses frutos daqui duas, três encarnações. É muito raro a ideia de Saulo virar Paulo de uma hora para outra no nosso meio. Isso são exceções. nós como espíritos medianos, nós conquistaremos essa saúde integral ao longo do trabalho disciplinado e contínuo dos dias que a nossa encarnação nos fornece. Para que lá no fim nós cheguemos a desencarnar satisfeitos com o nosso desempenho e que na próxima encarnação nós possamos ter mais saúde orgânica e mais saúde espiritual. Então a ideia e a mensagem é que as pessoas acreditem e vivam como sendo espíritos imortais baseadas no evangelho do Cristo. Essa é a grande mensagem de saúde. Então Vicente, só temos a agradecer aqui a sua presença, queremos convidá-lo para estar conosco pessoalmente lá na comunhão espírita no nosso estúdio. Vamos ver quando vai ser a sua próxima passada lá na comunhão, sua palestra, o que for. Se for possível, já está convidado para gravar conosco novamente. Thelma, também muito obrigada pela sua presença e a todos vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de compartilhá-lo, deem seu like, comentem, para a gente poder distribuir esse conteúdo para outros públicos, porque é um conteúdo com muita informação, muitas pessoas não têm ideia dessa dimensão espiritual da doença e isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Então queremos agradecer a vocês pela presença esperamos todos vocês na próxima quinta-feira às 19 horas quando vai ao ar mais um Papo Espírita na TV Comunhão. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.